Vamos ver como se comporta. Ela tem uma nota de 4.6 de nota de partida. Vamos ver como se comporta. Vamos ver como se comporta. Algumas falhas aqui para a espanhola. Sim, ela não foi muito feliz neste exercício. Quer nas séries acrobáticas, quer mesmo nos elementos gímnicos, com muitos erros. Vamos ter agora a pontuação de Cotuna, que também não deve surpreender, 13, 300, exatamente. E em princípio no tapete vamos ter a repetição quase a papel químico do pódio da trava, ou seja, ouro para Mays Me Twin, prata para Isabela Onisco, a luso-descendente canadiana. E a surpresa, a surpresa não, o terceiro elemento será o bronze para Emily Thomas. Emily Thomas, que era a minha favorita para ganhar o ouro, mas estas coisas... Era ela que tinha o primeiro lugar da qualificação.